Bota a mão aí, seu juiz. Coloca a mão certinha. A regra é o seguinte, abaixou a mão, respondeu. Se não responder, toma tortada, entendeu? Vamos lá? Ou errou, também se fudeu. Certo? Tá preparado mesmo? Vai, puta puta! Quanto tempo a Terra demora pra dar uma volta completa? Pera aí, aí! Tá sacanado comigo, pô! Por quê? Tem que falar de vagar? Vai! Quanto tempo a Terra demora pra dar uma volta completa em torno dela mesma? Quanto tempo o planeta Terra demora pra dar uma volta completa nela mesma? Ó, Dion, você pode olhar lá. Você olhou o chat, você olhou o chat. Não, não, tem duas opções só. Só tem duas opções, cuzão. Mas eu tô pensando aqui pra não... Vem, chat, e aí? Quanto tempo... Tem duas opções. Eu não vou falar, senão ele vai pensar. Eu tô pensando agora pra não falar errada. Tem duas opções. Quanto tempo dura o quê? Quanto tempo demora... Pra Terra dar uma volta nela mesma? Completar uma volta em torno dela mesma. Mas a Terra não vai em volta dela mesma. Ela vai em volta do Sol. Oxi, 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 oxi. Ah, esse aqui deu... É o Sol mesmo. Ué, o Sol, né? 365 se for o Sol. O que é isso? Aí é loucura, viado. Aí é loucura. Errou. Se for o Sol, o Sol... Entendeu? Porra, tá decorando, caralho. Nossa... Tá coberta. É isso, é isso, caramba. Tá fudendo. Se lascou, amigão. Até... Ou é 365 ou 24. Queria pra ficar de noite, entendeu? Você pegou a visão? Vai. Não, dá pra dar 24 horas. A Terra dá a volta nela mesma, entendeu? Tipo assim, uma Terra gira, né? Certo? Eu também não sei explicar, não. Sou burro, mas eu já entendi. Eu também não sei explicar, mas eu já entendi. Eu também não sei explicar, mas eu já entendi.